Tem boa notícia vinda de Portugal, o técnico fala tudo sobre Alvo do Inter e um outro jogador que o Inter tá de olho abriu o jogo e conversas no mercado da bola. Espera a vinheta e vem comigo! Fala meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e nós temos dois assuntos muito importantes sobre o Inter neste vídeo. O primeiro é Ângel de Maria, a boa notícia que vem de Portugal, a entrevista do técnico do jogador e mais alguns passos sobre a possibilidade desse argentino que é craque de bola jogar no Internacional. E outra, é outro alvo importante do Inter que tá abrindo o jogo nos bastidores e começa a alinhar o seu futuro que parece que é distante do Beira Rio. Tudo isso nesse conteúdo fica comigo até o fim do vídeo, te inscreve agora, me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e como você já sabe, a Amazon.com é a nossa parceira aqui no canal que nos deixa um link para você comprar o que quiser e ganhar por minha conta frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então te liga nos comentários desse vídeo e agora bora falar do Inter. Por que nós temos muitos assuntos para tratar neste conteúdo? O primeiro deles é Ângel de Maria, atacante argentino, 36 anos, que como você já sabe, está no centro da pauta do mercado da bola do Colorado. O de Maria pode jogar no Internacional a partir do meio do ano. É um jogador muito bem avaliado, que já foi sondado e tratado como sonho nos bastidores do Internacional. O passo a passo dessa negociação tá sendo tratado aqui no canal repetidamente. Eu já te falei do interesse, já te falei que o jogador pretende jogar, quem sabe, nos Estados Unidos ou na Arábia Saudita. Tudo isso depois de desistir de jogar na Argentina. Ele tinha tudo certo com o Rosário Central, clube que o projetou para o futebol. Mas a família dele recebeu ameaças e ele decidiu desistir de voltar para o Rosário Central, pelo menos agora. O novo capítulo dessa história aconteceu com as declarações do técnico Roger Schmidt, que comanda o Di Maria no Benfica. Eu vou colocar agora na tela um trechinho dele falando em inglês e eu já te digo tudo o que ele falou. Eu acho que a situação do Angelo é muito clara. Quando ele chegou no verão, foi uma grande coisa para nós, para todos nós, para o clube. E também uma grande coisa para o futebol. Porque eu acho que é uma história fantástica. Começar na Europa como um jogador argentino no Benfica. E depois, depois de uma das melhores carreiras de todos os futebol, você volta para o Benfica e você joga novamente no top-level. Então, eu acho que essa história é fantástica. Nós tivemos na última semana essa situação no seu país, na sua cidade. Nós falamos sobre isso. Claro que ele está afetado, mas isso é claro. Mas eu não falo com ele sobre a próxima temporada. Bom, o Roger Schmidt, na resposta que foi mais longa do que esse trechinho que eu coloquei na tela, elogiou muito o Di Maria. Diz que ele está jogando bem pra caramba lá no Benfica, apesar de já ser um jogador veterano. Sobre o futuro, ele disse que ainda não conversou com o jogador. Que para eles foi uma honra receber o Di Maria lá no Benfica. E que ele gostaria da permanência dele no futebol português. Porém, agora vem a boa notícia para o Inter. O treinador revelou que o Di Maria não acertou ainda com o Benfica. Não deu nenhum sinal de que pretende renovar o seu contrato. E que também não disse que gostaria de seguir no futebol europeu. Ou seja, ele não deu nenhum indicativo de que permanecerá no clube em que está. Ou seja, o Inter segue tendo chance, segue ali disputando, pau a pau, palmo a palmo, passo a passo, o futuro do Ângel Di Maria. Outra situação importante, daí é a apuração minha, é que o Inter e o Di Maria não estão em contato direto ainda. Não houve aquela conversa com Eduardo Cudê e Di Maria. Porque a situação dele ainda está longe de estar definida. Mas o Inter já teve contatos com interlocutores de mercado. Já tem ideia do que precisa para contratar o jogador. E está ali, estudando a melhor forma de chegar para o Di Maria já com o prato pronto. E tentar o convencimento de colocar esse jogador no beira-rio. No Brasil, o Flamengo já pintou também como possibilidade de clube para receber o jogador. Lá no começo do ano, o Grêmio também tentou contato com o Di Maria. Mas não teve sucesso porque o jogador permaneceu na Europa. É uma situação que ainda vai demorar para ter um final feliz ou triste? Não vai ser agora que a novela Di Maria vai acabar. Mas o Inter recebeu essa boa notícia. Pelo menos ele não deu nenhum indicativo de que tem futuro definido. E o Inter segue na disputa para trazer esse jogador. Por falar em disputa, a segunda notícia desse vídeo não é nada boa para o Internacional. Porque o sonho de repatriar o Oscar parece que não está indo lá tão bem. Porque o jogador teria revelado a pessoas próximas a ele que a sua prioridade no retorno ao Brasil seria jogar no Flamengo. Porque ele, há pouco tempo, acho que já há pouco menos de um ano, se acertou com o Flamengo. E só não foi jogar no Flamengo porque os chineses do Shanghai Port não deixaram. O Oscar tem contrato até novembro, fim de novembro, com o clube chinês. E não tem interesse em romper este contrato. Então, para a janela do meio do ano, é um jogador praticamente descartado. Se, de fato, procede que o Oscar está aí abrindo o coração e abrindo conversas com o Flamengo de novo, como está lá na manchete deste conteúdo, o Inter se coloca numa situação complicada e ficaria para segundo plano. E também o Oscar quer saber de uma coisa. Não, Kevin, não vem, meu galo, tá? Porque o Inter sempre te abraçou de uma forma muito afetiva. E se agora tu está afim de jogar no Flamengo, boa sorte, sabe? Eu não gosto de quando começa essa situaçãozinha assim, ai, não quero, ai, vamos ver. Não, não, não. Quer, quer, não quer. Porta da rua, serventia da casa. É só jogar em outro clube, está tudo certo. Clica no vídeo que apareceu na tua tela. Daqui a pouco eu estou de volta com mais conteúdo para você. Tchau.